Era uma vez Um futuro bonito Com muitos brinquedos Para dar Conto a você Uma história de encanto Que se havia de realizar Não haver mais A tristeza que envava as pessoas Às vezes na vida De noite e de dia Somente alegria na vida Cantar e brincar Sorrir e sonhar Com a nova vida Que todos queremos viver Cantando então A nossa canção De fé e de esperança Que todos queremos vencer Cantar e brincar Sorrir e sonhar Com um novo mundo Em que o bem é mais forte Que o mal Cantando então A nossa canção Que seja a razão Para termos um melhor Natal Queria ver Uma fada madrinha Pintada no céu da ilusão E receber Um presente de amor Repartido em cada coração E acabar Com o ódio que apanha as pessoas Às vezes na vida De noite e de dia Somente alegria Na vida Cantar e brincar Sorrir e sonhar Com a nova vida Que todos queremos viver Cantar e brincar Cantando então A nossa canção De fé e de esperança Que todos queremos vencer Cantar e brincar Sorrir e sonhar Com um novo mundo Em que o bem é mais forte Que o mal Cantando então A nossa canção Que seja a razão Para termos um melhor Natal Cantar e brincar Sorrir e brincar Sorrir e sonhar Com um novo mundo Em que o bem é mais forte Que o mal Cantando então A nossa canção Que seja a razão Para termos um melhor Natal Uma coisa정 A nossa canção Que a outra